We back boys, com mais um episódio de... Ah, já falava rumo ao top 10 Saíra errado De... Ranked Battles 20C 2020 Eu tô a uma partida, acredito eu, de chegar na Master Ball E este deve ser o último episódio com a equipe de G-Max Caterine A não ser que vocês queiram ver mais eu usando essa equipe, né Eu não devo já estar gravando vários vídeos assim no mesmo dia Porque, enfim, eu tô com o tempo livre, eu posso gravar todos os dias da semana agora Mas, enfim, eu só sei que eu virei full-time youtuber agora, segura, filho Você ou o Felipe Neto agora? Ei, na verdade eu queria... O cara é muito grato se fosse o Felipe Neto, de fato O cara ganha pra caramba, mas, enfim Eu só sei que meu oponente tem Grisnor Então 100% vou levar Indy Por motivos óbvios E meu oponente não tem muito tempo de output pra minha Hatterine Eu posso, turno 1, bater bem forte e quebrar a equipe dele Ah, pra ser sincero, conversar com Butterfree também não é uma ideia Por causa do Z-Powder Mas a minha Butterfree não vai ser protegida contra a Taunt, então da Wave Porque ela não toca o solo Então eu vou Indy e Hat Como secundário é um Incon Eu vou pra cima desse cara com tudo com a Hatterine Porque Torco não me agrega muita coisa aqui Porque tem duas resistências a fogo Hyperior Ele tem bastante resistências também Mas isso só com a Hatterine é um pouco arriscado, mano Eu preciso de uma secundária ao Incon Caso a Hatterine não faça o que ela tem que fazer Eu acho que eu vou levar então das Cops aí atrás pra Trick Room E Torco ou Hyperior? Eu diria que Hyperior é superior a Torco, não? É, porque aí eu não levo dois Pokémons Especiais Eu levo o Especial e o Físico Eu vou levar esses quatro então Eu sei que Butterfree de fato seria uma boa, cara Levar Butterfree não seria uma má ideia Porque se ele vier com o lado lerdo dele pra alterar o Trick Room Que seria Darmanita, ah Com Keldor e Dusclops Eu poderia punir ele com Eu poderia punir ele com Sleep Powders Mas enfim, já fosse A Hatterine e Dusclops são os Pokémons do oponente Eu vou mandar essa canada de back to Fortnite turn 1 Eu quero nem saber Provavelmente o oponente vai dar Snork Eu tenho certeza que esse meu oponente vai dar Snork Vamos ver o item dele primeiro Aliás, não tem como ver o item dele Por algum motivo eu achei que eu teria Frist nesse vídeo Porque eu errado É, eu vou nucair essa canada de turn 1 Porque eu realmente acho que vai vir Snork Ah, junto com... Talvez em Prison Porque Dusclops prende Prison Mas é bem raro que Dusclops prende Prison Mas eu tô bem confiante que vai vir coisa do turn 1 Uma coisa que eu misplayei numa partida que eu joguei off-camera Ah, eu dei Hill Puffs na minha Hatterine E eu não posso fazer isso porque ela tem Magic Bounce Mas eu posso curar a minha Indeed caso eu queira Enfim, vou dar Help Hand e Max Madstorm No slot da Arcanine E se esse Arcanine por algum motivo for ofensivão com o Choice Baint Eu choro Porque eu realmente não acho que ele é defensivo E tá dando Snork aqui Porque Snork é free Eu tô com dois Pokémons especiais em campo E a Arcanine é bastante bulky Só que com o Help Hand e a Psych Terrain Essa Arcanine vai ser mandada back to Fortnite No way ele vai tacar essa hit Ok, vou bater palmas pra Wife A Arcanine deu Snork de fato, Easy Raids Seria bom se eu fosse Fickening Spots e Indeed Mas ninguém usa isso Permitivos óbvios, Indeed não é ofensiva E... Bye bye Back to Fortnite, Narkand Já fluffs Dei um crítico ainda Que eu acho que não importou Porque é Psych Terrain, Life Orb Estab, Stab e Yada Yada Com o Help Hand Eu acho que não importou E meu parente tem nada pra dar um hit que eu não me Haterain Pelo que eu percebi no Team Preview O que ele pode fazer é inventar o teu G15 e tancar as hits Mas ele não pode me nocautear E eu posso confundir também e ir pra estrategia aqui Vamos ver se eu sou bom no jogo Vamos ver se eu consigo dar Confusions Pelo resto da partida Vem a minha próxima wincon Enfim, Togebeige entrou Sorry Eu posso bater bem forte nesse Togebeige Mas eu realmente acho que Dar G-Max Smite não é uma má ideia Eu vou bater Pound de novo pra Haterain Porque a Atleta tem boa Speed Defense Do jeito que Snow vai me nocautear Eu de fato bato com Smite Smite cobre dele entrar com o Griezmann Por algum motivo também É, eu vou dar G-Max Smite Mas vou dar no slot do Dusclops Aliás, não Eu devia ter dado no Togekees Oh, pera aí Não, pera Oh, oh Ok, devia ter dado no Togekees Aliás, tanto faz Porque, tipo Eu queria ter dado G-Max Smite no slot do Togekees Porque ele podia ter dado Starfall E Starfall permitiria dele De não ficar confuso Mas os dois Pokémons, ah, não toca o solo Então isso é muito bom pra mim Enfim, Togekees ficou grande Togebeige E ainda bem que eu bati no Rotom Só que eu tô meio que chateado de ter dado Max Mindstorm Porque o Rotom Goni Basicamente daria a vitória pro Hyperion Mas tudo bem Ele deu Max Sourfall de fato Não tem motivo dele usar Max Airstream Sendo que A Max Airstream Vai boostar Speed Eu tô usando a Trick Room E foi muito bom ter usado Max Max coisa Max Smite Porque Smite e E o outro golpe Seria o mesmo Base Power Já que ele trocou o terreno E esse Rotom se foi Rip Rotom Ah, esse foi mesmo? É, se foi Já fostes? Já fostes RIP Eu só sei que nesse último turno Eu tô pensando em dar Max Guard com a minha Raterine Pra instalear o último turno das Klops Do Togekees, perdão Mas o lado ruim disso É que o opponent pode praticar isso E bater na Indeed Só que a Indeed não cai A não ser que eu leve o Confusion A não ser que eu leve o Crítico Na verdade nem Crítico no qual tempo Sendo bem sincero Porque eu quero dar Falomitri no último turno Mas ao mesmo tempo eu preciso nocau das Klops Primeiro pra fazer isso Então eu tô dando Out of Smite Porque Togekees realmente não é ameaça E eu acho que o nosso Sub-Trick-Rolling até que é melhor Porque o Ripeiro ser mais rápido Que o Dusk Lops dele É, então Vamo fazer o seguinte Eu vou bater com o Psych No Dusk Lops Eu preciso dar Chip nele E eu vou dar Max Guard com a Waifu Nanananananana Ops, não, não Ops 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 Vou dar Follow Me E Max Mindstorm no Dusk Lops Pra colocar o Psych Terrain de novo em campo Colocar o Psych Terrain de novo em campo Mas pra sincero a gente devia estar na Max Guard Deixar a Indeed de vivo por mais tempo Enfim Ainda bem que deu tempo de eu voltar os plays Ok A Dungekees se bateu Então eu ganhei um turno de graça Que é muito bom pra mim Max Mindstorm não causou tanto dano assim Porque eu não tava com Psych Terrain em campo Mas tudo bem Ainda conseguiu causar dano decente Isso que importa Vou levar a Dunge Life Orb Night Change não vai conectar Porque eu sou tipo Ghost Tipo normal, perdão E eu usei Follow Me Hath voltou ao normal E eu realmente acho que eu não preciso subir Trick Room Cara, né Eu realmente acho que eu não preciso subir Trick Room Porque Hyper vence Então DGKs não tem como fazer muita coisa com Hyper A não ser me flinchar até a morte Mas eu tenho a Follow Me Então se eu bater com o Psychic no Dusk Lops Junto com o Psychic no Dusk Lops também Se o TGKs se bater de novo vai ser muito bom pra mim Porque eu vou me levar do Dusk Lops de graça E ter o Hyperion contra o TGKs dele Mas não Eu consegui bater Deu Max Thor Fall Só que ele bateu no Pokémon errado Só que ele deu o Critic no A Então ele bateu no Pokémon certo Eu sei que foi um Critic Porque no A em D dele é cair no HitKO Ele deve ser Sculpe Lins Critic no TGKs Eu tenho que tomar muito cuidado com isso O lado bom é que ele não vai conseguir usar Pen Split no meu Haterine Porque eu tô com pouquíssimo HP Aliás, ele vai poder usar Mas ele não vai conseguir recuperar HP Muito HP, perdão E meu aparente sou Trick Room O que é muito bom pro meu Hyper, fi Não concordo muito com esse play Mas... Continua o velho ditado E tem que não Bom, só tem que tomar cuidado de... Ah... O Dusclops dele... Qual que eu posso dizer? Tenta tomar do Dusclops dele ter o Loisp Eu acho que nesse turno eu vou proceder dando Protect e Psych no Dusclops Porque se o Dusclops tentar reverter o Trick Room eu nocautei ele E sem tentar dar o Luis meu Hyper e nocautei ele também E aí no próximo turno eu posso entrar com o Dusclops caso ele se nocautei a Haterine e escaltar pra ver se o TGKs tem que ir aqui no Spolicy Eu acho que não tem, mas ele pode ter Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui Aliás, ele não pode dar o Luis por causa de Mr. Rain Mas enfim, eu acho que esse é o melhor play de qualquer maneira Porque eu jogo em cima de Pensplit Por causa de você dar Pensplit Ok, TGKs deu o Follow Meal Protect Ok, perfeito Então é da bem que eu proteger o Hyper pra não perder um turno à toa Ele deu Pensplit de fato Perfeito Ótima read na minha parte E o Dusclops já foste, acredito eu É, já foste, perfeito Eu acho que não tem mais como perder essa partida A Hed só tem mais uma Hit de Life Orb Você não é o Ikne Spolicy No way você vai conseguir trancar Rock Slide, mas Psychic É, Psychic é melhor Tá certo que se eu fizesse play O melhor play é bater com o Rock Slide primeiro Porque se eu bater com o Psychic Eu vou cair pra Life Orb E vai ser um 10 inglês segundo o Target E segundo o Target causa mais dano Então é o melhor play é bater com o Rock Slide E manter a Haterine protegida aqui Só justificando Só explicando mais claramente O motivo pelo qual eu dei Protect e o Rock Slide Em vez de EC Golpes que batem nos dois Pokémon do seu oponente Mas não batem no seu aliado Tem o poder de força diminuído Em 25% Enquanto tiver dois Pokémons vivos Então A Desen Gleam Com a minha Haterine viva Bateria mais fraco Do que com a Haterine morta E minha Haterine iria cair no Life Orb Porque ela tava com menos de 10% de HP E ela ia bater primeiro Então se eu desse Psychic Minha Haterine caia Haterine bateria depois A Desen Gleam seria Single Target E causaria mais dano no Haterine Por isso eu protegi Pro Haterine levar menos dano E aí depois no próximo turno Eu poderia bater com o Psychic mais Rock Slide Causando mais dano ainda É indo aí Eu só que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Ah Eu só sei que Eu acho que essa é a partida Onde eu tenho que levar Endile também Por causa do Pra ser sincero Eu quero muito levar Butterfree nessa equipe Nessa partida Porque Butterfree tem boa Base Speed Contra Lapras E contra E contra o Peixe lá Não o Peixe O Dragão O Peixe é o outro Contra o Draco Zolt Porque eu posso Turno 1 das Depaudas Só que E eu não creio que ele vai começar com A O Ensecote Porque eu tenho Endile É Butterfree parece ser bem melhor Porque eu posso dar esse Depauda na Lapras Indo do Draco Zolt E eu posso também dar esse Depauda no Haterine Que eu sou Falco Sash Butterfree tem boa Base Speed Contra o meu oponente Então eu vou começar com o Butterfree É Eu vou começar com o Butterfree E eu vou levar atrás Hath Ah Levar ao lado Perdão Hath Turco é bom Turco é bom Porque é a minha melhor resposta Pro Cornet Então eu vou levar Turco E Oh my god Eu coloquei a Terminite lead Não Em lead Perdão Ah Qual que é o tipo que eu levo Levar a Hyperion Vou levar só o Haterine Do Patrick O que é um Grande minispreme da minha parte To be honest Mas eu quase levei Time Out Eu devia levar Eu acho que eu devia ter levado Dusclops Porque se eu der Dynamex turn 1 Com a minha Haterine Então será que eu não vou dar Dynamex turn 1 Com a minha Haterine Eu não preciso Eu realmente não preciso Correção de Hydreigon E Lepriss Oh Esse lead Matchup é muito bom Pra mim A não ser que esse Hydreigon Por algum motivo Aliás O único O único mal Desse lead Matchup É Se o Hydreigon Clicar Dark Pulse E flinchar O meu A minha Butterfree Ou minha Hatch Porque eu vou Dazzy Powder A Lepriss E Dazzy Gleam Ou eu sub-Trikirum primeiro Sub-Trikirum primeiro é óptimo Sub-Trikirum primeiro é óptimo Porque eu não tenho Outes pra Trikirum É Tá certo que se eu Dazzy Powder na Lepriss E ela se proteger E eu Eu posso Eu posso dar Trikirum no próximo turno To be honest Eu posso dar Trikirum no próximo turno A não ser que ele dê A Shard Mas É eu vou dar Trikirum no próximo turno YOLO Que ele pode dar A Shard Mas Dark Pulse Não caute a Butterfree Eu não consigo subir Trikirum Mas Eu não creio que Tipo Poucas lápras usam a Shard Ok Raiderio caiu fora Quem entrou aqui Corbnet entrou Ok Perfeito Eu não sub-Trikirum ainda O que é muito bom Porque eu posso botar o Corbnet Pra dormir ainda E eu tenho Lethorko atrás Ok Foi um excelente turno Pra mim A não ser que essa lápras Seja Max Speed Mas mesmo que ela seja Max Speed Ela não consegue nocautear Nenhum dos dois pokémons em campo O máximo que ela pode fazer É dar Maximum Lightning E impedir de eu dar Z-Powder na Lapras dele Ok Z-Powder conectou Meu oponente Obrigatoriamente Vai perder um turno de Slip Um turno de Zanamax Perdão Jogueta é Max no caso O que é top Que é o top kick Pra nós Death in Grain Vai causar dano colossal Nesse Nesse Corbnet Mesmo resistente Pra você ver Como o Hatteryna é forte E aqui Eu vou proceder Dando Z-Powder No Corbnet também Porque VGC não tem Slip Clause E muitos gente não gosta disso O que eu concordo Muitos Não tem Slip Clause É um pouco chato Mas sem do Arc Void No formato Z-Powder não é tão Necessário Assim na minha opinião E eu vou proceder Aqui dentro do Trick Room Pra ter Speed Control Contra o meu oponente Pelo resto da partida Eu espero que a Lapras Fique mais um turno Dormindo pelo menos Not valid Vamos mais um Ai 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 Enfim Isso que acontece Quando você não conhece O formato E não sabe Que Butterfree Tem Z-Powder E usa Max Speed Nunca dê Chega até Max Barra Dynamax Turn 1 Contra o meu Butterfree A não ser Que você seja imundo A Z-Powder Ou que você seja Rápido E tenha Max Lightning Porque tipo Você vai perder Seu Dynamax A toa E tipo Yeah Claramente o cara Não sabe O que o Butterfree faz Anyway Ok Tô enfrentando o Sol Ah Na Nintendo Z-Powder Fake Tears Tem que tomar cuidado com isso Ah Butterfree não é tão boa assim Porque eu não posso botar Vinação pra dormir E a base speed da Butterfree Não é tão boa assim Nesse matchup Mas porém Contudo Entretanto Começar com a Nd Não Começar com a Nd é ótimo Porque Olha pro Chapéu E olha pro aqui do oponente E sem contar também Que o Chapéu tem boa Speed Defense Então eu não vou levar muito dano De Hitwave Na verdade eu vou levar um dano Colossal De Hitwave Talvez Eu acho que o melhor player É ficar grande turno 1 Contra Eu posso levar Hyperion de lead Hyperion indeed Mas acho que eu tenho que Sub-trick no mais rápido possível Ou eu começo de fato Com Hyperion indeed Porque tipo Se ele começar com o Sol Pense pra uma Hitwave Eu começo com o Hyperion Tipo E a força pra ele E eu posso subir Trick no depois É meio arriscado Eu acho Mas eu vou arriscar Mesmo assim Começar de Hyperion indeed E atrás Das Clops E Torque agrega alguma coisa Mesmo ele tendo duas Centenas a fogo Torque bate muito forte Na equip dele Mas acho que eu vou levar A Hatch Porque É nosso wife E Vou levar Butterfree Eu vou levar Butterfree Tipo Não é as melhores escolhas Na minha opinião Mas Eu quero usar algo Diferente nessa partida E Tipo Pra ser sincero Meu medo De começar Com Com Indeed E Hatterene É no oponente De começar a tirar Izard E Nannitales E ter muito Dempção de put Porque ele pode dar Hitwave Com os dois pokémons E ignorar meu Follow me E um crítico só Ela me prejudicaria a lote Mas começou Quando das Clops E Rotom Oh Se eu tivesse que começar Com Butterfree Ser tão bom Se eu tivesse que começar Com Butterfree Ser tão bom Mas esse lead É bom pra mim ainda Porque Rotom não vai que se tocar Meu Meu hatch Meu Meu coisa Meu Rapaz Meu Rapaz Qualquer coisa do bagulho Minha Deve Que eu tenho Boa Spd Ah Dos corpos dele É Pressure Eu não vi Freeze cativando What? E o Watmite E o Watmite Vamos proteger O Hypirator No 1 Se ele der Max Ah Max Ah Water Vai ser bom pra mim Até E vamos dar Psych No slot Do Das Clops Se eu quero me levar Do Das Clops O mais rápido possível Pra eu poder Subtrick No neutral Com a mente Tá saindo Das Clops Não é ameaça De imediato Porque Das Clops Não toca Em dele Então acho Que não foi Um bom play Da minha parte Enfim Rapaz Protegeu Rotom Bateu Com o Nash Plot Ok Isso foi Very bad Pra mim To be honest Isso foi Horrível Pra mim Eu devia Ter Tá certo Que por que Que ele se atupou Na cara De dois Pokémon CD Output Alto Contra ele Enfim Lado Não questione Ok Rotom Tá mais um Especial Ataque Eu ainda Acho Que ainda Ele tá Com uma Hit Contenta Que ela Não Vai Criticar O Hit Então Eu tenho Butterfree Atrás Também Não Preciso Ficar Preocupado Com Rotom Mas Eu vou Proceder Aqui Do Max Rockfall Pra causar Mais de dano Nele Porque Ele agora Virou Uma Lowkey Ameaça E eu vou Dar Follow me Com a Indy Tá certo Que eu vou Ignorar O Desclops Por um Tempinho Agora O que Não é Uma Ideia Muito Boa Na Minha Parte Mas Enfim Eu não Joguei Em cima Do Clássico Setup Turn 1 By Do Tem Tenho Tem em mente Que eu Podia Ter Nukado Esse Rotom Turn 1 Se Ele For Ofensivo Com Life Orb Porque Não Ele Ia Tancar O Max Rockfall Mas Eu não Imaginei que Fosse Fazer Um Play Desse Porque Tipo Eu tenho Eu falo Me Eu tenho A possibilidade De chegar Até Max De Na Max Perdão Mas Yeah Não sei se Foi uma Ridge Ou se Eu estou Muito Baixo Na Lada Ainda Mas Vamos Ficar Grand Hyperion Vamos Bater No Rotom Que Eu tenho Butterfree Atrás O lado Rican Eu não sei Se é Minha Butterfree É Mais Lerdo Mais Rápido Que Esse Roto Mas De Qualquer Maneira Eu posso Dar Essa Empalda Nele Junto Se 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 Não Tiver Pain Split Eu estou De Boa Ah Se Aquela Split Também É Anói Mas Eu estou Mais Pocupado Que Tem Split Ok Max Darkness Bom Play Isso Aí Ok Vai Nocotear Indeed E se Eu tiver Ulu Isp Meu Hyperion Já Fosse Infelizmente Isso Já Foi Um Bom Play De Max Darkness Indeed Ok Max Rockfall No Exode Do Rotom Vou Causar Um Dando Descente Se Não For Defensivo Que Aparenta Que Ele Não É Que É Um Solid Split KO E Vou Colocar Arena Em Campo Para Causar Um Pouco De Tip E Também Aumentar Sua Defesa No Hyperion Na Entrar Aqui Com Butter Free E Bater Com Infelizmente Vou Perder Minha Focus 7 Graças Por Caus Da Areia Mas Acho Que É Uma Fairtrade Contanto Que Não Tem Alive Switch Aqui Se Tiver Alive Switch Já Fosse Infelizmente Eu Deixei Knockout My Hyperion Tipo É Muito Óbvio Que Talvez Ele Não Tem Alive Switch Eu Vou Arriscar Que Não Ten Alive Switch Vou Dar Max Guard E Sleep Powder No Slot Do Rotom Se Tiver Alive Switch Batendo Butterfree Eu Já Perdi O Jogo Ele Bata Com Max Gaze Max Lightning Ok Max Gaze Hypure Rotom Vai Ter Um Turn Garantido Sleep O Que É Very Good Para Nós E Das Clops Bate Com Night Shade O Que É Ruim Que Eu Perdi Meu Fox Sash Mas Eu Perder Meu Fox Sash De Qualquer Maneira E Eu Vou Proceder Aqui Batendo Com Outro Max Rockfall No Rotom Tentar Me livrar Do Rotom O Mais Rápido Possível E Colocar O Dust Clops For Deixar O Pocano Oponete Nútil É Vamos Dar Rockfall No Rotom E Sleep Powder No Dust Clops O Lado Ruim Se A Light Suite Como Já Falei E Eu Realmente Acho Que Eu Fiz Escolhas Ruins Dessa Partida De Lead Matchup E Também De Golpes Eu Acho Que Poderia Ter Jogado Bem Melhor Essa Partida Enfim Dust Clops Vai Dormir Porque Basicamente Eu Já Perdi Meu Dornamex E Eu Não Ganhei Nada Com Isso Eu Vou Provavelmente Nocautear O Rotom No Próximo Turno Ou Nesse Turno Graças Aria Mas Meu Oponente Ainda Vai Ter Três Pokéons Contra Três E Eu Não Ten Mais Danamex E Não Ten Tricky Room E Eu Não Subir Tricky Room Ainda Porém Quanto Detretanto Butter Freedom Tá Colocando Uma Pressão Enorme No Oponente E Talvez A Red Consiga Vencer Late Game Principalmente Se Cyc Terreno Acabar Tão Cedo Porque A Dusk Cop É Com Menos 1 De Asp Defense E Dusk Cop Não Tem Muita Coisa Para Terreno Não Se Night Shade Ok Turno Night Tales Eu Posso Dar Falomime Me Protegendo De Possível Solar Beam Ah Mas Eu Acho Que É Melhor Eu Dar Sleep Powder Junto Oxlite Tipo Tudo Bem Ele Nocaute ar Meu Hyper É Vou Dar Rock Slide Porque Caso Deus Crops Caia Fora Eu Quero Punir Uma Possível Switch Out Para Charizard O Que Seria Me Spray Da Parte De Fazer Isso E Vou Dar Sleep Powder Na Nanny Tales Porque Na Minha Opinião É Muito Óbvio Que Eu Solar Bean Talvez Solar Beans Seja Só Charizard Ok Então Fire Blast Acabou Conectando Butterfree Já Fost E A Minha Condição De Vitória Aqui É Basicamente Ratterine Rock Slide Errou Especa Que Tinha sido Dos Clops Mas Acho Foi Nanny Tales Não Foi Dos Clops De Fato Ok It's Fine Pelo Menos Foi Ser 2x2 E Fez Dos Clops Acordou Mas Protagonite Shade O que Não É O Fim Do Mundo Se Fosse Lois Seria Um Pior O Lato Wink Sector Rain Acabou Também E Se Último For Charizard Eu Tô Lascado Se For Vinosaur Eu Acho De Convencer Ainda Porque Eu Acho Que Vinosaur Não Contei A Ratterine Não Hit Que Eu Tenho Tem Bom Spd Mas Vai Ser Uns 50 50 Esse Eu Realmente Sinto Que O Melhor É Bater Com Os Dois Mano Eu Vou Bater Com Os Dois Eu Dar Rock Slide Junto Com Psychic Que É Outro 50 50 Eu Não Vou Me Proteger Qualquer Um Dos Dois Eu Acho Que É Pior Porque Eu Tenho Certeza Que Qualquer Hit Que Eu Tocar Aqui Os Ardicai Ok Eu Podia Dar Proteger Harpure Mas Eu Quis Arriscar Eu Acho Que Os Ardicai É Pelo Seguinte Que Ele Vai Receber Mais Psychic Mais Solar Power Mais Solar Power Que Eu Dar Proteger Próximo Turno E Talvez A Hatch Consiga Vencer Duns Clops 1 Já Que O Das Clops Ele Tá Com 1 Nível De Speed Death A Menos Talvez Eu Dei A Only Hit Kill No Charizard Dele Também Charizard Não É Muito Book É Exato Ok Night Shade Minocall Tenha Em Duas Hits Certo Por Caso Um Life Orb Vai Tirar 15 Ok Eu Caio Eu Tenho Duas Hits Apenas Mas Eu Acho Que Hatch Vence A Bate Muito Forte Eu Tenho Quase Certeza Que Hatch Vence Isso Daqui E Ele Não Pode Me Dar Pain Split Porque Tipo Eu Vou Estar Perdendo HP Enquanto Eu Bato Eu Não Joguei Optimum Essa Partida Mas Eu Diria Que Meu Pan Também Não Jogou Muito Optimum Ah Sabe Que Metil Tampou Que A Meu Favor Né E Esse Drop Nessa Defesa Me Salvou A Lot Também Ok Pain Split Não Vai Te Salvar Da Próxima Hit Ou Talvez Sim Você Recuperou Até Com Dano Decente Na Verde Não Na Verde Não Você Tá Na Range Do Saika Não Sei Que Seja Roll Ou Que Você Tem A Shadow Sneak Em The Critical Hit Aqui Tem Essa Possibilidade Também É Já Fost Nice Saterine Ok O S. Defens Drop Mas Enfim Quem mandou ele sento pra turn 1 com o Roto Eu pedi ter no cara aquele Roto turn 1, cara Eu pedi ter no cara o Roto turn 1 Mas no final Deu bom Porque a Butterfree Ajudou com os Leopolders E eu acertei dois 50 e 50 Acertei o do Hyper Acertei o do Roto Não Acertei o do Roto Perdão Com o Max Geyser Acertei O do Da Nantesa Do Fire Blast E Eu só errei Do Charizard Na verdade Não acertei o 50 e 50 Eu só Bati com os dois pokémons Pra não arriscar o 50 e 50 Porque na minha opinião É o Optimum Play Se acertar o 50 e 50 E eu ganhasse o 50 e 50 Era garantido win Em qualquer um dos 50 e 50 Aliás O primeiro de fato foi o 50 e 50 Mas enfim O último que importou de fato Que foi o do Charizard Se eu tivesse acertado o 50 e 50 Esse era 100% win Se eu tivesse perdido o 50 e 50 Era 100% lose Era 100% que eu ia perder E se eu simplesmente Fosse Batesse com os dois Que era o Optimum Play Na minha opinião Eu não teria que arriscar o 50 e 50 Eu só teria que Torcer Porque o Dusclops Não conseguisse Tancar a Raterine Ou que não venhesse Se o Hyperion 1 a 1 Mas no final Acho que era o 50 e 50 Também Porque se o Hyperion Ficasse vivo Eu acho que o Hyperion Perdia 1 a 1 Contra o Dusclops Não tenho certeza Mas enfim Eu só espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos ver a equipe do oponente Enquanto isso Se curtiu Acrobatics Coisa É pra usar Max Ice Stream Porque Ele não vai conseguir perder A South Vest Assim tão Tão cedo Vou sei até disso Vou copiar isso em uma equipe Mas Enfim Ok Não tinha Solar Beam Então não era 50 e 50 No turno contra o Hyperion Só espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreve para mais Deixe um comentário também Ativa o sininho Essas coisas Se quiser contribuir com o canal Os links estão aqui na descrição E não tinha o Lois Mas tinha o InPrison Então faz sentido Tentar começar com o Dusclops Ainda bem que eu não comecei Com o Heart Trick Room E vejo vocês No próximo episódio No próximo vídeo E falou gente